Já parou pra pensar que a moagem do seu café pode mudar tudo no sabor da sua xícara? Entre o grão de café inteiro e o café moído super fino, temos um universo de possibilidades. Sabe aquela espera ansiosa pelo café e aquela decepção de ele vir aguado ou excessivamente amargo? Então, a moagem pode ser a culpada. A principal diferença entre as moagens é quanto o café entra em contato com a água. Quanto mais fino mais o café entra em contato com ela, resultando em uma maior extração de sabor e aromas. Cada método de preparo pede um tipo específico de moagem. E escolher a moagem certa é essencial para extrair o melhor do seu café. Primeiro, nós temos a moagem fina, que tem uma textura semelhante à farinha de rosco ou açúcar refinado. É aquela que gruda no dedo quando tocamos. Bem parecida à moagem dos cafés de mercado. A moagem fina é ideal para cafés expressos, onde o sabor é mais intenso e o corpo do café é mais presente. Há também a moagem média fina, que lembra areia fina. É um pouco mais grossa que os cafés de mercado. Perfeita para a cafeteira italiana, a moca. Ela não pode ser muito fina, pois vai ter muita resistência para o café passar, correndo o risco dele ficar muito amargo. O resultado desse método geralmente é um café mais encorpado e oleoso. Ideal para quem gosta da bebida mais forte. Há também a moagem média, como grãos de areia, que não grudam tanto na mão. Essa moagem é ideal para cafés passados no filtro de papel tradicional. O nosso melita de cada dia. Disparado, o método mais utilizado em todo o Brasil. Existe também a moagem média grossa, que tem a textura parecida com açúcar cristal. Essa moagem é versátil e pode ser utilizada em diversos métodos de preparo, como Chemex, Clever e Ario V60. Cafés com moagem média e média grossa são ideais para métodos que preparam aquele café coado, que utilizam algum tipo de filtro de papel. Esses cafés são mais suaves em sabor e com corpo parecido com leite desnatado, mais leves que os métodos que utilizam a moagem fina. Também temos os métodos de infusão para o preparo do café. Para a prensa francesa, a gente recomenda uma moagem mais grossa, que se parece com aquele trigo para quibe ou sal grosso. Há também a presca, outro método de infusão criado aqui no Brasil. A presca é o método coringa das moagens, onde todas funcionam, com exceção da moagem extrafina. Os métodos de infusão resultam em um café mais turvo, uma bebida mais encorpada e aromática. Então, da próxima vez que for preparar o seu café, lembre-se de escolher a moagem certa para o método que você vai usar. Atenção, cafeinado! Para esta dica de ouro, o ingrediente faz 80% do prato. Logo, começar escolhendo um café especial é a melhor decisão que você pode tomar. E lembre-se, o café perfeito é o que mais agrada ao seu paladar. E aí, já sabia de tudo isso? E conta nos comentários qual sua moagem e métodos preferidos.